De maneira que o povo boa, pouco e pouco, foi melhorando as coisas e isto foi para este ponto assim. E uma pessoa que foi muito importante para este desenvolvimento da Ilha de Pico foi o engenheiro Maldés Simas. Porquê? Foi porque ele era o diretor dos serviços florestais e eu cruzava muito com ele, aliás, eu cruzava há algum bocado. E aquele homem com caminhetes velhos e uns tratores velhos todos a escolharem, fez 470 quilómetros de estradas no meio da ilha, para as pessoas que tinham acesso para as suas prestagens. E as faltou-os e tudo. E hoje, este governo atual, seja este ou seja o... No século XXI, as estradas... Mal os consegue conservar. Esses 470 quilómetros foram feitos ali entre 1960 e 66, 67, até 120 anos. 86, 87. Nos caminhos, por exemplo, aquele caminho para a Crição Velha acima que vai direto à Serra. As pessoas da Crição Velha para ir no Bumato... Está tudo cheio de buracos. Iram para a cidade de Madalena e pôs a catração para dentro para a Serra para ir para as terras de dentro. Por exemplo, pessoas que tinham água carrinha ou alguma coisa. E as outras freguesias eram coisas parecidas. Todas as freguesias têm um caminho direito ao centro dos matos. As suas pastalhas. Mas o problema agora é que está difícil de passar. Estão todas esvoracadas. Tem na Crição Velha, tem na Camelária, tem São Mateus, todas as estradas. Todas as freguesias têm acesso ao mato pela sua freguesia acima. Isso foi uma grande coisa. De maneira que o doutor Constantino, com a sua ideia de incentivar as pessoas para o Pico, que se irá para o lugar de carne, e com a ajuda que o Zé Cacimas contribuiu-me para isso, para fazer o que está feito, o Pico hoje tem um desenvolvimento do lado de uma coisa muito séria. É a ilha de melhor carne. A partir de melhor carne dos Açores. Eu posso dizer que, no mês de Março de 1995, embarcaram dois nevilhos, que tinham feito dois anos nesses dias, de um rapaz amigo meu, que é da minha idade, da Ponta da Ilha, de duas vagas que eu tinha inseminado lá, que pesaram, um pesou 980 quilos em pé, e o outro pesou 920, quase duas peladas, estás a ver? As vacas, as mães deles eram duas vacas enormes, e ele tratava muito bem. Talvez, não sei se alguma vez saiu algum arreio da qualidade da copesa do Pico para fora, não sei, não tem muito cimento. Quanto a cabeças de gado, agora até mais gado dos anos 90, por exemplo? Dos anos 90, até pouco mais. Quando eu entrei para aqui, em 65, o Pico tinha aí 9 mil e 200 e tal, a cabeça de gado, mil de gado, o gado de geral, as ovelhas tinham mais de 12 mil. E isso aconteceu o seguinte, foi, as ovelhas decaíam e o gado aumentou. Daí a 10 anos, já tinha quase 15 mil. Eu sei isso porque eu tenho, ajudei a fazer inquérito, Quase a dois. Nessas coisas da estatística, tinha 15 mil. E daí a 10 anos, já tinha 27 mil. Está a dizer? E o ano que teve mais, antes do lugar de embarcar, depois se cai no número do banco atrás, ali no mês de setembro, uma estatística que foi feita, tinha cerca de 32 mil. Cabeça de gado. Duas cabeças para cada pessoa. Agora, neste momento, eu acredito que estarei pelas 27, 28 mil. Agora não avançou muito. Mas houve milhares de alqueiros de pastagem feitos no Pico, com o programa do PPA, que o Governo mandou de fora para lanhas que passaram a pastagem. Uns milhares, mas os milhares de alqueiros, não foi só 40 mil, foi muito mais. Portanto, o Pico deu um salto, desde 105 até 95, 30 anos. Deu um salto na lavoura, na questão da criação do guarda e disso tudo. E então as ovelhas agora, nem sempre tem mil. No Pico todo. Mas já teve mais de 12 mil. Aumentou uma, tinha oito. Era por causa da lã, não é? Hã? Era por causa da lã. Sim, era por causa da lã e também ia-se ir matando algum cordeiro. Aquilo, na realidade, ia-se ir matando alguma. Essa cadeira criada quase toda era no baldio, porque no inverno ninguém dê comida para dar a eles. Era um porço lá em cima nos baldios. E depois iam dando crios lá, e depois eles na realidade, ia-se ir matando alguma, e, às vezes, alguns tinham algumas aqui embaixo, de inverno, nas linhas. Mas havia pouco comer também, nas linhas sem dar pouca erva. Mas no inverno, no lugar, as ovelhas não ficavam lá em cima na serra? Os donos iam e eu recolher, não era assim? Havia algumas que fiavam aqui embaixo. Sim, não faziam o ajuntamento? Mas fiavam muitas lá em cima. Eram fiavadas e iam para cima outra vez. O ajuntamento, a festa do ajuntamento... Uma vez era uma festa que se fazia quando iam buscar as ovelhas para sufiarem. Fazia-se uma festa ali na serra. Ah, era para sufiar, não era para trazer para casa? Algumas vinham para casa, mas uma parte até não ia. Havia uma grande série delas que fiavam toda a lã lá em cima. Havia essa festa do ajuntamento. Era feita ali na zona do começo do Afonso, na serra. Aqui, nesta nossa zona. E é interessante porque tinha sinais. Todo o quadro tinha os seus sinais. E há uma história maior dótica. Veio para aqui um indivíduo de São Miguel fazer uma criação de gado e arranjou umas ovelhas. E umas eram uma moça por a frente, outras eram uma moça por trás. Cada um tinha-se... Não havia dois sinais iguais. E então, sabes, qual foi o sinal que ela arranjou? Tinha uns sinais que era uma ovelha cortada rente e outra por duas moças. E era assim, suficientemente. O sinal dele era as duas orelhas cortadas rentes. E sabes porquê, não? É porque quando entrava as ovelhas de fora, de ramiro do gado para a dele, os trabalhadores de Deus tinham ordem para fazer isto. Cortavam a orelha que o sinais tinha e fechavam do sinal da marca dele. Isto não era doutor, isto foi verdade. Eu não digo aqui o nome, que essa pessoa já morreu, mas isto é verdade. Mas faziam uma festa grande, o juntamento era uma festa grande. Sim, sim. Aquilo ali, juntava-se mais metade do povo, trabalhava uma chamarita da serra e... Para ir tirar a lã. A lã naquele tempo tinha muito valor. A lã naquele tempo tinha muito valor. Ah, a gente, as lusas cortia, era coletes e meias, era tudo lá. Agora não sei nada. Não, vês, agora o olho tem que ter feito é de lã. Isto vem feito de fora. Isto é feito nas máquinas, já não há acarfideiros. Mas era meias, era tudo? Meias, coletes, soeiras, que eram hoje... Tudo feito de um lado. Era um outro estampo. E são coisas que já desapareceram há muitos anos. Ah, e os carros de boi, que o outro dia falei-te nisso, os carros de boi também desapareceram todos. No Valverde tinha a volta de 70. E agora eu penso que aqueles carros, que era um modelo único só aqui do Conselho, porque no carro de pico os carros eram de dois bois. Nas lares também havia alguns carros, eram de dois bois. E contei-te outro dia aquela história dos bois, que foram buscar um pau de calítrio do Valange. Foram dois carros de boi do Valverde, que não é de meio tempo. Certamente havia dois carros de duas redes. E foi um desses carros lá acima, e foram sete ou oito homens, cortaram um grande pau de calítrio, para fazer um outro olho para a Igreja da Madalena. Eu estive em 47 ou 48. Eu era pequeno. Eu tenho-me contado. Eu não me lembro de ver que havia um daqueles. E então eles cortaram esse pau, empalharam isso tudo e fizeram... O pau era um pau muito comprido, o pau foi botado no carro, e caminhou por meio das duas cangas adiante. Era um pau... Era um pau que não sei se usava 400 filhos, mas certamente era uma coisa que me mostrou. Era um pau de calítrio. E eles vão amar aqueles bem-más concorrentes, e dizem assim, estes bois não sei se vão chegar, com este pau à Madalena. Olha, os bois eles viram-se só. Os dois. Assim que eles mandaram a terra, eles eles viram-se embaixo. E por levantaram-se, e caminharam, e vieram por o pau... na Madalena, na igreja. No lado da igreja. Porque o lugar onde eles foram de ar, esse pau não era a descer, o caminho era meio a atravessar, e tinham uma lomba com rochas, e eles estavam a ver que isso ia ser difícil. Mas... Acha que houve uma mão divina? Acha que houve uma mão divina para ajudar? Parece. Parece. Há coisas que a gente custa a acreditar. Mas... Não é do meio tempo estes carros, eu não me lembro, porque era pequeno, pequeno, quando isso aconteceu. E agora eu reparo que estes carros, que já hoje não existem, um são só uns aí para o museu. Olha, está ali um. Só vai buscar. Com vossas dúvidas. Aquel carro é unicamente da zona do Conselho da Madalena, porque nas lares e no quarto de Pico, pode deixar que era aí, mas... pode-se explicar. É que está a uma pintura que eu fiz, um desenho que eu fiz, do carro, do primeiro carro que entrou na adega, Cluva, a 4 de setembro de 1961. Isto é do meu primo Monteibardussa, e fiz ali um... uma coisa a dar uma ideia dele, e agora isto é para um quadro, este desenho que eu fiz aqui, é para um quadro para o escritório da adega, que faz agora este ano, 60 anos, que foi inaugurada. fiz aqui a vaca do Antônio, que tinha estas pinturas que estão aqui, do Antônio Branduzi, que está o bolso fecho de uva. Olha, a respeito das vinhas, a respeito das vinhas, a maior vinha que havia aqui há 20 anos, era a de Bosse Monelli. Comecei de Italaqueiros, ficando que eu fui comprando faia, que já tinha dado uva há anos para trás, depois uma parte do pessoal emigrou, ali naquela zona dos Cafuinhas e Oratório, foi comprando e foi alargando e foi andando, e parece-me que eu me disse, tinha, parece-me, mais de 120 alqueiros. Hoje é que a parte talvez está toda cultivada. Está, está tudo. Ele faz do melhor vinho, não querendo dizer mal, do vinho da adega, que também é bom, tem vinho lá de qualidade, mas o Manuel Catraia tem vinho que se pode ver em qualquer parte. É o Corral Atlantis. O Manuel Catraia tem vinho e adega também, que pode ser exportado para a França ou para o Salar Ponte Ford, pode ser ver em qualquer parte. Eu sei também apreciar vinho. Mas antigamente era mais difícil... Mas agora já com estas coisas, destes subsídios que o governo tem feito para voltarem a limpar áreas que já tinham sido vinhas, porque sabe, isto teve aqui uma produção muito alta, para trás de 1850. O pico era praticamente vinhas e até dava vinhas até lá para cima longe, que a gente vê canadas em pedra, a mar de 3 quilômetros daqui. É claro, as vinhas de cima, a uva é mais fraquinha do Corral, a mar do Acha é melhor. Mas depois, quando apareceu a Firoxera, porque era destaca direta de... Quando apareceu a Firoxera, que veio de fora, e que dava cabo da raiz da vinha, isso deu uma quebra na porção do vinho, que foi uma coisa muito séria. E o que é que aconteceu? Foi pinheiros que plantaram aí, e semearam. Aquela mata do hospital era uma grande vinha, não tem igual aqueles pinheiros, e onde foi feito o primeiro hospital, aquilo era uma vinha. Depois aquilo foi-se a... Pou-se a ir para trás, como tornou-se a ver o que cê era, e depois, olha, se plantaram pinheiros. E isso não foi só nessa, na outra vinha, também aconteceu a mesma coisa. Antigamente a meia-parte era verdelho ou era cheiro? Hã? Antigamente cultivavam mais verdelho ou uva de cheiro? Não, uva de cheiro não, aquilo era só verdelho. Quer dizer, a uva de cheiro veio, que é chamada americana, essa uva de cheiro apareceu, foi mandada a buscar de fora, para aqui, já foi ali, de volta de 1900, ou perto disso. Eu, aqui, há dois anos, fui fazer uns encheres à Crição Velha, e é interessante que vi, mostraram lá, três pagueiras, de uva de cheiro, que a gente chama Isabel, que tinha um mar de cem anos, que isso era de pessoas da família, e eles sabiam o pai e o avô, quando é que eles tinham plantado, mas era a troncos, mas era troncos, mas era a troncos, mas era a minha perna. E foi um bocado, ainda hoje, essas pagueiras, não era só um cesto de uva, que dava a cada um, era uma vinha muito durativa. E estas vinhas, é o vinho mais fraquinho, tem que ser muito bem atestado, e andar muito bem calculado, porque senão, estragava-se. Vinho com, vinho com menos de 11 graus, é difícil de conservá-lo. Aqui a Madalena tinha muitas vinhas de uns senhores do Feial, que empregava muita gente. Era tudo. Era? Esta vinha do Salema, que ainda hoje continua a ser dos herdeiros, dos primeiros donos, que vai de cá debaixo, da costa, lá acima, até à galinheira, onde está lá, aquela bomba de gasolina. Ah, e eles têm lá em cima, uma adega lá em cima, um caminho de cima, tinha ali 300 e talalqueiros, que era tudo cheio de uva, tudo cheio de vinha. Agora, já há prédios aí, quer dizer, há... Mas havia também os paixotos, não era? Tinha outros paixotos, cá lá para baixo, no caminho da canada de poço, tinha o Ronaldo Paixoto, o Miguel Paixoto, tinham aí essas vinhas aí. Só que, já houve, portanto, já houve vinhas, que é quase desta do Salema, que tinha mais 300 alqueiros, mas é só uma pequena parte é que está cultivada. Quer dizer, o Teu Irmão tinha mais área de vinha em produção do que a vinha que estava cultivada na outra coisa, porque está cheio de lanha, e raias, e incenso, e... Eles empregavam muitas pessoas, iam lá ganhar, ganhavam... É, ali a lua feitorias, ali a trabalhar ali, muita gente na Crição Velha, o padre Raposo, tinha que falar 40 alqueiros, que hoje é do... isso hoje é do filho, do Augusto Tachete, que está em Nova Iorque, e sermos 40 alqueiros, e se dava aí de vinho tinto, que era uma classe, que mostrado no Saibere, e ajudado com alguma coisa, chegou a fazer ali vinho, muito razoável, o seu padre Raposo. mas hoje já, com esta que era lazer, agora já, a vinha de Termão, agora já é mais, já no é das maiores, há ali uma vinha em São Mateus, que foi recuperada, que era uma vinha de uma família, de um João Tecute, essa vinha estava toda cheia de faias, foi limpa agora há dois anos, e fui preparada para... essa, só essa vinha, que tem ao lado baixo, ao lado de cima da estrada, quem chega lá, há aquela variante, que vai para o Porto, São Mateus, ao lado baixo, e ao lado de cima, isso é... é tudo a mesma vinha, era do mesmo dono. Esse prédio, parece que é para volta de 400 alcais, e ela parece-me que está quase toda já limpa. E o milho, naquele tempo, cultivavam muito milho, ou iam comprar o milho? O milho, o pico chegou a cultivar milho, quase para se abastecer, mas a gente aqui, neste conselho da Madalena, é claro, é um bocado pobre em terras, se fosse assim um ano, meio cedo, como aconteceu em nossa casa, às vezes tinha que comprar algum faial, mas tinha anos que a gente tinha milho, para durar de um ano ou outro. Como é que iam comprar o milho faial? O milho de primeiro, vinha em maçaroca, e esse faial, comprava-se um alcai de milho, ou dois alcais, depois vinha a saroca, e vinha a pôr cá em cima de quais. Mas o dono do milho é que apanhava, ou era as pessoas que... Não, as pessoas vinha para lá apanhar. As pessoas daqui a que apanhavam? Não, o dono também ajudava, mas as pessoas vinha para lá apanhar, e depois vinha por baixo, estava ali, ali no mês de outubro, os barcos vinham carregados de milho a bolso, maçaroca de milho. Como é que era? Conte-me um pouco. Eles apanhavam o milho na terra, e acartavam em caixa de bois, para cima do cais? Ou eram caminhonetes? Já, esses voyages eram quase tudo em caminhonetes. E a caminhoneta se carregava para dentro do barco, ou era para o chão? Não, como é que era feito? E depois da casa da luz abaixo, devíamos ver aí uns montes de milho aí, corbatos que chegavam a fazer duas vezes, por... Eduardo Estouros, na certa altura, no mês de outubro, faziam duas viagens por dia, e buscar milho. E como é que faziam? Como é que carregavam o milho para o barco? Ah, aquilo era enchido em cerço, e fechado para dentro do barco, o bolso. Uma vez... E como é que separavam de uma das pessoas? Ah? E como é que separavam o milho dentro do barco? Como é que trazia milho no barco, para várias pessoas? Sim. Como é que havia a separação, para saber quem... Ah, eles punham lá, quando trazia milho, levava dois ontes, eles punham lá os sacos vazios, e aquilo, mas uma só que é um lado para o outro, não havia, não havia problema por causa disso. Mas uma vez foi interessante, uma partida interessante foi, o Rivalen, apanhou um problema na quilha, que estrelou a quilha, e estava a meter água em água, isto no tempo do Jefusteno, e então, estava quase de voial cheio de milho, aves de mau tempo e de chuva, e as encanches passavam muito para cá, e então, eles vieram duas vezes, mas para não varar o barco, porque não varar o barco, estava feito a fazer mais estrago, e eles vieram a meter água, para não poder fazer viagem, foi fechar para o voial. O barco foi fechar para o voial, para carregar no outro dia de manhã, e vir para cá, para não varar, era para haver acordo para consultar, mas isso ia lá de uma hora. Olha, o que me contou isto, o Jefusteno, que era mestre do barco, antes de ir para São Diego, ele ficou onde foi a Arlen, e foi lá falar uma cama para dormir, mas nunca consegui dormir, havia lá um apogo ou duas na cama, e eu não, não havia maneira de pegar no sono, e disse, o que é que ele fez? mas uns foram fechar para a Casa da Luz, um dos marinheiros, foram fechados, o Pedro esforço, lá que ele botou em cima de duas colchas, os marinheiros, ele era assim, e eu não tinha que fazer, era aí uma hora de manhã, e ele sempre falou, não, não estou mais tempo nenhum aqui, sai para fora, bota o motor do Ival, bota o motor de trabalhar, tira as boas de anjurário, e caminhou-se embora para o pico, sozinho, sozinho, mestre, um bocante, e marinheiros, ele não tinha medo de nada, era um homem volante, e lá caminhou para fora, e levou para, estava mais manso, estava mais... E não trouxe milho? Hã? Não trouxe milho? Não, os outros estavam a dormir, tudo isto era uma meia-noite, a menina pôr a dormir, estava avorcido, e disse, não, vou dormir para casa, caminhou no barco, segundo barco, chegou a Madalena, e não sei como é que ele conseguia fazer rio, ele botou o cravo da ré, para a terra, e ele saltou para, deu a ré no barco, ao pãozinho neutro, e amarrou, prendeu os dois cabos no, o da ré, não estava lá ninguém, porque era uma hora da manhã, não estava ninguém, e o mar estava manso, que não se mexia, e ele deixou o fogozinho, e pôr os pneus fora da borda, e foi para casa a dormir, e o pessoal que estava na casa da luz, os morneiros, aí claro, na dormir, o lá muito bem, estava, eu fui com a mãe lá, e acordá-lo cedo, e disse, estou aqui para, para o barco, para o barco, para carregar o milho, e chegou lá, e o livro não estava, e o barco não está aqui, mas já estava fechando o olho, eu venho para cima, para a capitania, e disse, roubarmos o barco, o barco não está aqui, lá vem o copo lá para baixo, mas cheio, já mais doitona, nessa altura, que andaram ali, de volta, e não acham, aqui vai, 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 quando aparece o rival, entrar à ponta da doca para dentro, outra vez, que nos é fechando o barco, sou cá, eles estavam lá lá, encostou, o barco não tinha o milho, marraram, e toca o grande abertinho, diz o marinheiro, oh, oh, deficiando, se eu tenho que ir à capitania, que eu disse, que o senhor, quando chegasse, fosse lá em cima, queriam falar para ele, e ele, o caminhou, os senhores já estavam carregando o milho, e eu fui para a capitania, e ele disse, oh, senhor, o senhor foi lá com o barco, já estamos aqui, se preocupados, quando o barco apareceu, como é que foi o senhor, sem dizer nada, disse, oh, senhor, sabe o que é que foi, foi por causa das pulgas, eu nunca peguei a de milhos, e o que é que fiz, peguei no barco, porque eu peguei a de milho, e vim aqui agora de manhã, sozinho, e o comandante dava assim, a culpa foi das pulgas, foi o comandante, antigamente havia muita gente que ia ao fazer troca, de vinho, por milho, sim, e por feijão, isso era seco, era milho já seco, era feijão e grão, eles iam lá trocar, por uva, e tinha um tio, e tinha um tio meu, um tio meu, que fez isso, muitas vezes, o José Ruivo, ia para cima, para aquelas seis dias, quando eu conseguia vim, de cá em baixo da cidade, que tinha para ver, também, Jesus e tudo, trocavam lá em cima, por milho, era uma maneira de, de se abrir as duas bandas, os mandiam fruto, outros tinham milho demais, e a pesca, antigamente, ia muita gente, à pesca do atum, hoje em dia, praticamente, já não tem ninguém aqui, à pesca do atum da ilha, a pesca do atum, deu muito, mas já, já essa faina, está praticamente, no fim, sabes isto, a fábrica, a fábrica, eu construí, uma fábrica nova, aquela, a fábrica dela, foi vendida, aquela firma do Algarve, eles compraram aqui, para apanhar o Algarve, depois, compraram aquele prédio, 10 chatinhas, fizeram com aquela fábrica nova, que começou a, começou a receber peixe ali, e salvou-a com em 62, e, deu muito jeito, trabalhou ali, muitos anos, agora, e penso que há alguma política, metida nisto, porque, foram fazer uma grande fábrica, em São Miguel, aqui há anos, coisa enorme, esta fábrica que está aqui, estava lavando, quase o peixe, quase todo, que havia aqui, à volta dos Ossos, e agora, continua lá, a daqui agora, chegou à porta. A outra, se calhar, tinha pouco peixe, foi uma forma de dar mais trabalho. sabe, há muita gente lá, desempregada, com o formiguel, tem gente lá, que é como a formiga, aquilo, quem se coube aqui, política, nestas coisas aqui, acabam por prejudicar outros. Mas, esta fábrica, economicamente, deu muito, deu muito dinheiro, e deu muito estresse, e havia muita gente aqui, havia muita gente, havia muita gente do Pico, que vivia da pesca do aluno. sim, vivia da pesca, e havia ali, muitas pessoas que trabalhavam ali, na fábrica, que ganhavam a sua vida, era ali, e são épocas. Agora, temos, a fábrica, há modos de demolir, já está tudo verde, tudo estregado, e não fazem a nova, que isso... E voltando, voltando atrás da sua infância, os tarões, que eram feitos nas casas das pessoas, eram com luzes a petróleo. Era. Como é que conseguiam fazer roupas? Aquilo, quando, por exemplo, as folhas de milho e coisa, às vezes, assim, via-se uma luz, daquelas luzes incandescentes, e juntava-se ali, muita gente, aquilo num, num serão, descescava-se ali, um caminhão de milho, ou duas até. Sim, mas em casa, as pessoas não tinham televisão, como é que passavam os serões? Opa, o que havia, de mentes nessa altura, era apenas as chamarritas, que havia quase sempre, aos sábados, ou num lado ou noutro, ou nas cidades, ou no Valverde, ou na Crição Velha, era o único divertimento, era a chamarrita de pico. E os rádios, que se ouviam também umas andotas e umas coisas, aquelas, aquelas coisas dos anos 60, 63, 64, do, do Bolsonaro, que ainda há vezes me lembro daquilo. Sim, mas os rádios vêm mais tarde, já. Hã? Os rádios já vieram mais tarde. O quê? Os rádios. Não. Não. Os rádios já, pois nem toda a gente tinha, mas os rádios já pegaram a aparecer ali, nos anos 60, 61. Sim, nessa altura, havia só 3 ou 4 rádios no Valverde, havia o Carlos, o Monoconis, o Zé Graxa, a casa da segunda-feira. O meu pai também foi dos primeiros, até agora. Depois, a pouco e pouco, foi aparecendo mais gols, depois isso foi assim, e agora, agora já toda a gente até tem televisão, ver da maneira que as coisas e o ruído. Pois, mas é isso mesmo, e o serão, o serão, durante a semana, o senhor falou no fim de semana, que chama Ritas, mas durante a semana, a pessoa chegava à casa do trabalho, jantava, e fazia o quê? Há alguma, a condição em dos homens, não tinha muito serão a fazer, mas a senhora, às vezes estavam fiando, fiando lã, e fazendo, fazendo as suas peças de roupa, e assim, com luz a petróleo. Hã? Com luz a petróleo. Com luz a petróleo. As coisas modificaram-se, tudo, tudo evolui, quer dizer, e hoje aqui, por exemplo, para pessoas que estão na América há 40 anos ou mais, e nunca passaram por aqui, lhe fazem uma certa aparência estas coisas, estar em botão, em todas as partes do mundo, as coisas evoluem, e uma das coisas principais que melhorou muito, a vida aqui, foi a eletricidade, que tem em todas as casas, e a distribuição da água. depois de se ter isto, as coisas modificaram-se logo. E depois também aquela questão desta volta do golpe de Estado que mudou este sistema de governo, desapareceu as guerras todas das colónias portuguesas, isto deu um melhoramento enorme, porque o governo gastava rios e rios de dinheiro com estas guerras. Por exemplo, a França, que é um país rico, o Pedro Pétual, deu a independência às suas colónias, ao Congo e à Argélia, e isto tudo, e o Solázaro tem marco que a Angola é nossa, vamos ter até o último soldado. Não, acho que isto não estava certo, nunca concordei com isto. e por acaso não fui de tropa, que eu fui este alívio que tinha sido operado a uma grande hernia meses antes e não podia fazer exercício. Depois, a cabo de dois ou três anos, meu pai desviou-me do serviço das terras e eu não tenho qualquer problema, trabalhei, renei a minha vida sempre. Não, mas Angola e Moçambique, um país pouco como o nosso, que estava sustentando a guerra, assim, Angola, Moçambique, Guinéu, Timor, e Macau. Até uma vez lá na Cidade de Fua e Macau, a União Indiana meteu o Afonso Alpeque no fundo. Ora, Portugal longe de uma posição tão pequena que é de um grande país de grande potência que é que ia lá resolver. É verdade. Ok, Alçom Manuel, muito obrigado por este pecado e até uma próxima e um feliz 2021. Pois então, até uma próxima oportunidade. E então, esses que nos estão a ouvir, que fiquem a saberem alguma coisa daquilo que não saiu sobre a minha pessoa e sobre a história do Pico. Manolo, muito obrigado. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigado. Obrigado.